A FIFA reconheceu nesta terça-feira que realizou uma transferência de 10 milhões de dólares para o desenvolvimento do futebol no Caribe. O jornal New York Times informou no dia anterior que o secretário-geral da entidade de Romy Valky havia repassado o dinheiro para contas administradas pelo ex-vice-presidente Jack Warner, acusado pela justiça americana de corrupção. Apesar de admitir a transação, a FIFA destacou que nem Jerome Valky nem qualquer outro autodirigente da Federação Internacional de Futebol estavam cientes do projeto. Segundo a entidade, a quantia aprovada em 2007 saiu do Comitê de Organização da Copa do Mundo na África do Sul. Mas, de acordo com o New York Times, a transferência, realizada em três parcelas entre janeiro e março de 2008, foi emitida de uma conta da FIFA e seria um elemento central do escândalo que envolve o mundo do futebol. Vários dirigentes da FIFA foram detidos em Zurique na semana passada e acusados por investigadores dos Estados Unidos de aceitar dezenas de milhões de dólares em subornos.